Ah, ele é apenas um bebê, não pode te machucar. Ou bem, é isso que a gente diria se ele fosse um bebê normal, mas este protagonista peculiar tem outros planos em mente que certamente vão te envolver a cada novo episódio. Então, se você ainda não sabe o que assistir neste domingo, nós te daremos três razões para não perder essa grande estreia da HBO. 1. Terror e comédia com uma mensagem. A ideia principal em UBB é fazer uma crítica aos problemas e situações da vida cotidiana e brincar com o fato de como pode parecer assustador para alguns se tornarem pais ou começarem uma família. Mas também deixa claro que isso não é necessário para ser um adulto completo e feliz. 2. Elemento misterioso. A mãe nesta série, interpretada por Michelle de Suarte, tem um problema maior. A maternidade inesperada e o simples fato de não confiar na sua intuição. Questionando se esse bebê é realmente um assassino ou se ela está ficando louca em pensar na ideia aterrorizante de que pode ser a mãe do filho do diabo. Já imaginou? Todos esses elementos vão brincar com as nossas mentes e nos deixarão sempre querendo saber mais sobre essa história. 3. Um vilão único. Um bebê mau? Pode parecer estranho, mas se há uma coisa que sabemos sobre o terror é que as crianças são os monstros mais assustadores. Esse fator de inocência deixa aberta uma enorme porta de possibilidades, pois nunca saberemos ao certo qual será o próximo passo ou até onde o nosso protagonista demoníaco pode ir. Mais ou menos igual a cuidar do seu sobrinho. O bebê tem tudo para te prender em uma história muito interessante. Não perca esta série aterrorizante que colocará suas emoções à prova somente na HBO. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para muito mais da HBO. Fique agora com esses dois vídeos bem legais e que você vai adorar. Fique agora com esse vídeo.